A noite vai ser boa, vai ser doura O fogo vai rolar, vai rolar Certa pessoa que ela não se conheceu A senhora que sempre tem que ter uma velha cheia Na madrugada a vida rola rolando Tocando um bebê que eu sei lá Viva com o vento, uma força que dá pra ver A energia de amor e todo prazer Prazer está contigo Da lua, da lua, da lua, doce, 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 doce Onde que ao destino, ao destino Será que o teu destino é a reconcilia E minha curia que eu vou te abençoar Na madrugada a vida rola rolando Tocando um bebê que eu sei lá E tudo por dentro, uma força que dá pra ver Pra energia de amor e todo prazer Tocando um bebê que eu sei lá Tocando um bebê que eu sei lá Tocando um bebê que eu sei lá E tudo por dentro, uma força que dá pra ver Pra energia de amor e todo prazer Tocando um bebê que eu sei lá